Fala, Muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Katana vs Espada Longa Europeia. Qual é a melhor? Bom, é de um canal que eu não conheço, vocês que colocaram aí nos comentários. E eu vi que teve bastante gente pedindo pra assistir esse vídeo. Eu achei interessante porque, né, é falando sobre um dos instrumentos que eu utilizo. E é lá do canal Razão de Armas, tá? Como eu falei, não conheço esse canal, tá bom? Mas eu vou acompanhar aqui naquele mesmo esquema a análise desse camarada aí pra saber qual é a melhor. Bom, você já sabe pra qual que eu vou torcer, não é mesmo? Então só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Tava deixando seu like bem esperto pra ajudar o Negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tezacatana mastodôntica baladôntica do Negão, está aqui, ó. Black Shark pra vocês. Beijar à vontade, continua aí sentadinhos me dando visualizações. Você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com o tubarão, vai. Vem brincar comigo, vem. Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, uau! Alexandre Maria da... Caraca! Sabe o que esse vídeo prova pra mim e pra você? Que a katana pode ser uma excelente espada pra fazer salada de frutas. Oi, meu nome é Thiago, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Esses dias eu vi um vídeo muito estranho na internet, o vídeo tentava comparar qual espada era melhor. Katana ou espada longa europeia? Aviso, cenas perturbadoras a seguir. Depois de ver esse vídeo eu fiquei bem... Magoado. Por quê? É porque quem estuda o assunto sabe que esses testes de TV por assinatura são sempre um grande cocô. Coloca as espadas pra cortar uns gelos, umas maçãs, banana. É a espada que cortou melhor, simplesmente, a melhor espada de todo o universo. Parece até aqueles comerciais velhos do Polishop. Sua lâmina em aço de alto carbono corta ossos assim. Você não sabe se a qualidade das lâminas é igual, se foi afiada da mesma forma, se a habilidade da pessoa que tá usando a arma é boa. Enfim, tem tantas variáveis nesses testes que é simplesmente impossível saber se eles foram feitos direito. E pra piorar mais ainda a situação, vem aqueles jogos legais pra caramba de samurais cortando tudo que aparece pela frente. Aí vira bagunça, todo mundo querendo provar que sua espada é melhor do que a outra. E como eu não vi ainda nenhum vídeo em português sobre esse assunto, eu resolvi fazer um vídeo dando a minha visão sobre ele. Então eu vou analisar com vocês as características técnicas das espadas e tudo que elas podiam fornecer pros seus guerreiros. E pra mim é isso e só isso que determina qual espada era melhor na sua época. Porque cortar frutas só prova que uma espada é boa pra cortar fruta. E por falar em frutas, você me pergunta... Tiago, comparar uma katana com uma espada longa europeia não é a mesma coisa que comparar uma banana com uma maçã? Aí eu te respondo, não. Não sei por que você diria isso. Katanas e espadas longas europeias são ambas espadas longas que surgiram no mesmo período, se tornaram as principais lâminas de suas culturas e ainda se enfrentaram no campo de batalha. Então dá pra comparar sim. Relaxa. Agora, quer saber o que é incomparável na Idade Média? O quê? Se inscreva no Brasão de Armas que depois eu te conto. Então vamos pro round 1. Fabricação e material. Essa é uma das áreas mais problemáticas pra gente fazer a comparação, mas ela é necessária. Quem gosta da katana diz que a forma como ela era feita lá no Japão era de um método extremamente engenhoso, quase um negócio mágico. Já quem gosta das espadas longas europeias diz que as suas forjas e os seus ferreiros eram verdadeiros especialistas na arte de manipular o aço. E que por isso então as espadas longas eram muito mais resistentes e fortes do que a katana. Só que a verdade é que os dois argumentos são extremamente fracos. Ambas as técnicas e os materiais usados que estavam disponíveis pra cada um dos povos eram extremamente engenhosos e técnicos. Por um lado, a katana era mais dura e rígida, mas ao mesmo tempo ela sofria mais danos no campo de batalha. Já as espadas longas europeias eram mais flexíveis e sofriam menos danos do que as katanas. Então no quesito de fabricação e qualidade do metal usado não dá pra gente dizer que uma era melhor do que a outra. Ambas eram extremamente bem feitas, eram obras de arte. Então temos um empate aí. Na fabricação e no desenvolvimento do seu metal, espadas longas europeias e katanas são iguais. Round 2. Variações das espadas. E é agora que as diferenças começam a aparecer de verdade entre as duas. No caso da katana, como vocês já devem saber, seu objetivo fundamental era cortar. A katana é uma espada de corte por excelência e isso por si só parece dar uma vantagem pra ela. Parece. Mas na verdade não é. É que seu foco em cortar basicamente manteve a katana inalterável ao longo de todos os séculos que ela foi usada. Você não vai encontrar essencialmente nenhuma katana que mude essa proposta. Por isso com as katanas a gente pode dizer que aconteceram 5 variações significativas. Tamanho da empunhadura, tamanho da espada, tamanho da profundidade da espada, afunilamento distal e seu nível de curva. Talvez você queira argumentar que tem outras variações também, como por exemplo na Tsuba. Só que foram variações tão pequenas e tão insignificantes que não pode entrar numa comparação. A Tsuba é pequena e ela sempre vai ser pequena. E no caso do tamanho das lâminas da katana existe um limite claro que elas não podem ultrapassar. Historicamente elas não passavam de 70 centímetros de lâmina. Porque se ela passasse disso, ela virava outra espada. A Nodate. Que tinha 90 centímetros ou mais de lâmina, mas que pelo seu tamanho e peso acabou não se tornando uma espada muito popular no Japão. Ou seja, aplicando todas essas variações que a gente viu antes, que não são muitas, a katana vai continuar concentrada em apenas uma coisa. Cortar. Cortar. Então com as katanas nós temos 5 variações significativas. Com as espadas longas europeias nós temos 11. E eu vou mostrar pra vocês aqui com essa réplica. Tamanho da empunhadura, tamanho da guarda. Tipo da guarda, tipo do pomo. Tamanho do pomo, tamanho da lâmina. Largura da lâmina, afunilamento do perfil. Afunilamento distal, geometria inferior da lâmina, lâmina e finura da ponta. 11 variações significativas na espada longa europeia. No caso da espada longa europeia, a lâmina dela pode chegar até 1,10m de comprimento. E no caso da katana, como eu já disse antes, ela não passa de 70 centímetros. Podendo aumentar ainda mais se a gente considerar, por exemplo, as great swords. Podendo chegar até 1,40m ou 1,50m de lâmina. Ou seja, independentemente do tamanho da espada longa europeia, ela vai continuar sendo uma espada longa europeia. Já a katana, a partir de 80cm, ela não é mais uma katana. Ela se transforma em uma nodate. Outra variação que muda completamente o uso da espada longa europeia é o seu tipo de ponta. Que ela pode ser mais larga, como essa aqui, ou pode ser muito mais fina. Transformando completamente o uso dela. Em outras palavras, ela deixa de ser primariamente uma espada de corte e passa a ser uma espada de perfuração. E isso não acontece com a katana. Ela é uma espada de corte e vai continuar sendo uma espada de corte. E pode acreditar, essas variações poderiam mudar completamente o resultado dentro do campo de batalha. Então, no quesito variação, a espada longa europeia ganha fácil da katana. Round 3. Combate. E o primeiro item dentro do combate é corte. E falando em corte, existe um senso comum universal que a katana é a melhor espada de corte que existe no universo. Mas como eu posso dizer a verdade sem magoar sentimentos? Isso é coisa de fanboy de samurai. E historicamente não tem evidência nenhuma de que elas cortassem mais. Eu te garanto que as cimitarras turcas e as alfãs italianas cortavam pelo menos igualzinho a elas. Mas em relação às espadas longas europeias, a katana tem uma vantagem mesmo em relação ao corte. Por ser uma espada de apenas um gume, ela consegue virar afunilando com muito mais precisão do que a espada de dois gumes. Enquanto a espada de dois gumes tem do centro pra baixo e do centro pra cima pra afunilar, a katana tem toda a parte de cima pra baixo pra completar o afunilamento. Isso torna o corte da katana mais preciso. Mas a briga não acabou ainda não. Tem outro detalhe importante que tem que ser levado em consideração em relação às espadas longas. A katana tem apenas um gume, então no campo de batalha ela poderia ser muito mais facilmente danificada que uma espada longa europeia. Se um lado da espada longa europeia fosse danificado, ela tinha o outro pra ser usado. Se o lado da katana fosse danificado, não tinha mais o que fazer em relação à espada. Era... Pera aí, gente, rapidinho. Duas horas depois... O olhar chamando aqui, gente, foi mal. É, tá bom. Praticamente uma espada morta. Então, embora a katana seja mais afiada, ela tem a desvantagem de ter apenas um gume. A espada europeia tem a vantagem de ter dois. Se um danifica, o outro pode ser usado. Então a katana tem um corte melhor, mas a espada longa europeia tem dois gumes. Então no quesito corte nós temos um empate. Segundo item de combate. Perfuração. Como eu disse antes, a katana é uma excelente espada de corte, mas ela também pode ser muito bem usada pra perfuração. Ela é uma lâmina bem rígida e bem resistente. Mas contra uma armadura de placa europeia, o dano que ela é capaz de causar é muito pequeno. Contra outros samurais, a katana é excepcional. Poderia cortar membros com muita facilidade e poderia perfurar as armaduras dos próprios samurais. Só que a perfuração da katana contra um cavaleiro em armadura de placa europeia não teria muito resultado. E sabe por quê? Por quê? Por causa da ponta. A curvatura da katana não é tão acentuada, então quando ela entra em contato com uma armadura, o peso é mais distribuído, a energia é mais distribuída e faz com que ela não seja tão potente na hora de perfurar a armadura. Já no caso da espada longa europeia, ela tem a ponta mais afinada e existem espadas que têm a ponta ainda mais fina, então ela não só atravessa a armadura de placa, quanto ela atravessa a cota de malha e atravessa o jaquetão que o cavaleiro usa por baixo. Então mesmo que a katana fosse capaz de atravessar uma armadura de placa europeia, ela ainda assim pararia na cota de malha por causa da curvatura da sua ponta. E no caso da ponta de uma espada europeia fina, toda a energia é sempre concentrada em apenas um ponto e ela é sim capaz de atravessar cotas de malha e o jaquetão com muita facilidade. Então no quesito perfuração, a espada longa é definitivamente muito superior à katana. Próximo quesito, empunhadura. Dá uma olhada na empunhadura das duas espadas e me diz o que a espada longa tem que a katana não tem. Se você disse quase tudo, você tá certo. Tecnicamente a empunhadura e a guarda da katana mal conseguiam proteger o samurai. Além disso, a empunhadura não servia para ataque, era usada apenas para segurar a espada de fato. Agora, no caso das espadas longas europeias, a empunhadura também poderia ser uma arma mortal nas mãos dos cavaleiros. E existiam técnicas que eram usadas na época que ensinavam como eles deveriam agir nesses casos. E uma das técnicas mais conhecidas era a chamada de mordal, que nós chamamos carinhosamente em português de golpe assassino. Se você tivesse uma espada lutando contra cavaleiros de placa, a sua lâmina não ia adiantar de nada. E aí essa técnica mordal servia para isso. Os cavaleiros seguravam a lâmina e atacavam principalmente com a guarda. E funcionava como um verdadeiro martelo de guerra. Então é comparável o poder da empunhadura europeia com a da katana. A espada longa europeia vence no quesito combate. Então no duelo das espadas nós tivemos a seguinte pontuação. Então deixando todo o romantismo de lado e analisando apenas a parte técnica das espadas, é óbvio que a espada longa europeia era muito superior do que a katana. Tanto em defesa quanto em ataque, provando ser uma arma muito mais versátil na mão dos cavaleiros. É claro que a habilidade dos guerreiros também contava muito, só que esse é outro debate. Comparando apenas as duas espadas e as características delas, não tem outro resultado. A espada longa é superior à katana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse comparativo. Se vocês quiserem mais episódios assim, comentem aí. Então vejo vocês no próximo Brasão de Armas. Até mais. Bom, tá aí gente, esse daí foi o Brasão de Armas, tá bom? O Tiagão aí, né? E, bom, eu fico meio surpreso de saber que a katana perde pra espada longa, até porque também a espada longa, embora eu tenha um conhecimento em relação a ela, que eu já sabia que ela tinha essa questão das duas, dos dois gumes, né? Tem essa questão mesmo de caso danifique, no caso a lâmina da katana, eu não vou ter como fazer nada com esse lado aqui, a não ser me defender e muito mal, né? Então, nesse caso, eu não tenho nem como argumentar em relação a isso. Eu só não sou especialista em espada igual esse cara. Só que tem um porém. Ih, rapaz. Não é a Black Shark, né? A Black Shark aqui é superior a todas as espadas que existem no mundo, entendeu? Então essa Black Shark aqui, ela é superior sim à espada que ele falou, tá ligado? Porque ela é uma espada mágica. É uma espada que não veio desse planeta, amém? Então fiquem tranquilos, porque essa espada aqui não é mais fraca não, tá? Fica tranquilo que essa daqui é boa. Mas as katanas que existem no planeta, de verdade, aqui que, né? Aí sim, essas aí eu tenho que concordar. Realmente, eu não tenho como defender, infelizmente. Bom, é isso, amigos. Eu vou deixar o link do brasão de armas na descrição do vídeo, tá bom? De brincadeiras de lado aí. Eu gostei do canal do cara, bem explicativo. O fato dele ter mostrado também as características, a fabricação, a forma de forja também. Enfim, várias coisas ali. Eu achei bem interessante, bem legal, bem histórico até também, pra gente aprender mais sobre lâmina. Interessante, gostei. Sendo assim, eu vou me inscrever no canal do cara. Bom, vamos aqui, né? Vamos deixar o like pro cara e se inscrever no canalzinho dele, beleza? Vamos dar uma moral aqui pra ele, beleza? Então é isso, amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, vocês sabem que funciona. É só deixar aqui nos comentários. Se tiver muita gente pedindo a mesma coisa, eu estiver vendo com vocês, beleza? Então é isso. Até a próxima. E valeu! E valeu! Aleixandri Maria! Aleixandri Maria! E valeu! E valeu! E valeu!